Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Meu nome é Fernando Reis de Abreu, sou juiz da primeira vara do trabalho de Nilópolis, atualmente atuando como juiz gestor da efetividade de execução e juiz gestor junto à coordenadoria de apoio à execução CAEX. Quem me conhece sabe que eu sempre fui um grande entusiasta da execução e é um prazer estar aqui na escola com vocês para falar um pouquinho do SISBAJUD, principalmente daquelas coisas que ninguém conhece, porque a gente faz bloqueio e esquece do SISBAJUD, de tadinho. Então, ele tem outras funcionalidades e vai ser muito legal. Vamos começar em módulos. O primeiro módulo vai ser o módulo de como entrar e cadastramento. Como eu gosto de... Aqui está a carinha do SISBAJUD. A entrada é sisbajud.cloud.pje.jus.br. Isso aí vai estar no manual. Isso fica bem simples. E aí a gente já grava, né? Agrava o negócio aqui. Aí eu já tenho o SISBAJUD aqui bonitinho. Eu já tenho gravado meu nome e minha senha. Aí, se você esqueceu sua senha, pode clicar aqui. Se deu ruim na sua senha, pode escrever para convênios.trt1.jus.br, que vão te ajudar a recuperar ou refazer a sua senha, caso ela tenha expirado, tá bem? Normalmente, aí, no meu caso, eu tenho dois órgãos, porque teve problemas no cadastro da CAEX. Então, eu entro com o TRT1. Normalmente, vocês vão entrar pela sua vara. Os juízes, normalmente, já estão pré-cadastrados no sistema. E os servidores, não. Então, como é que a gente faz? A gente vai aqui no menu Hambúrguer, aí no lado esquerdo. E a gente vai na Delegação de Protocolização. Então, aqui tem o pessoal da CAEX, todo mundo, ó, gravado. E tem uns que já estão até inativos. Ótimo, que eu já vou consertar. Essa aqui está ativa. Aparece todo mundo que você já está cadastrado e deixa cadastrar por seis meses, tá? Alguns expiraram. Então, vou colocar um novo, vou botar a Renata de novo. Aí já aparecem os nomezinhos aqui para você cadastrar. Se por acaso não estiver, tem que se comunicar com o CNJ para fazer esse cadastramento, tá? A data final máxima é de seis meses. Então, vamos botar para o último dia mesmo. Salvamos e confirmamos. E aí ele tem mais de seis meses e ele não gostou, aí a gente faz de novo. Salvamos, confirmamos. Agora sim, ele gostou. Então, cadê Renata? Tá aqui. Tá aqui, esse aqui inativo, continua. E aqui já tem a nova protocolização da Renata, depois eu vejo do restante. Então, posso consultar. Ou no meu parte do assessor, digamos a Erika. E eu consulto. Não existe delegação, sinal que eu tenho que fazer o dela também. Vamos ver o do Diogo. Consultar, tá aqui Diogo Ferro Figueiredo da Silva. 21 do 5 a 12 do 11. Você pode, então, consultar, limpar, enfim. E assim a gente vai cadastrando os servidores da vara que vão utilizar o SISBAJUD. Bom, agora eu vou parar de compartilhar a tela um pouquinho, assim que o computador deixar. Aqui, deixou. E aí, enfim, esse é o final do primeiro módulo do cadastramento e da delegação de protocolização. A gente se encontra para o segundo módulo, que é o módulo de bloqueios. E aí, enfim, esse é o final do primeiro módulo.